Um acidente envolvendo um carro, um caminhão, deixou duas pessoas gravemente feridas na BR-381, próximo ao distrito de Macedônia, que é um município aqui de Vindas Laranjeiras, né? A Alessandra Garcia tem mais detalhes sobre esse acidente aqui e vai contar pra gente sobre isso. Infelizmente, né, Alessandra? As estradas têm trazido muitas notícias ruins pra gente ultimamente, né? É isso mesmo, Nico, infelizmente. E essas pessoas feridas são dois idosos, é um casal, um homem de 80 anos e uma mulher de 77 anos. Eles estão internados no Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. A mulher, a senhora, que tem 77 anos, ela está na UTI e o senhor, de 80 anos, ele passa por uma cirurgia, ele passou por uma cirurgia que começou na manhã de hoje. De acordo com o boletim de ocorrência, esse acidente foi no início da noite de ontem, na MGC 318, próximo ao distrito de Macedônia, que é um distrito que pertence à cidade de Divino das Laranjeiras. O carro em que esse casal estava se chocou contra um caminhão e, de acordo com a polícia, esse casal de idosos ficou preso ali às ferragens. O motorista do caminhão disse à polícia que o carro de passeio teria invadido à contramão. A perícia da polícia estava no local, esteve no local, averigou ali toda a situação e essa situação, as condições que aconteceram nesse acidente estão sendo investigadas. Os dois veículos estavam com a documentação, tudo ok, tudo regular. Apenas o caminhão estava sem o disco do tacógrafo, que é um equipamento obrigatório aí por lei, um equipamento de medição. E então, esse motorista desse caminhão, esse motorista que tem 32 anos, ele foi autuado, Nico. É, e o que é surpreendente, praticamente um milagre, é a gente ver o veículo nessa condição aí, veículo não, né? O ferro retorcido e a gente se dá conta de que as pessoas sobreviveram. Não é isso, produção? Porque eu já vi cenas não tão complexas como essas e a pessoa já ter morrido. Quer dizer, estão internados, estado grave, gravíssimo, né, por sinal, mas só o estado que está o carro, olha, é milagre ter sobrevivido, né? O motorista é para que se recupere, né? A colisão entre um carro e um caminhão é danosa, né? Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.